Hoje é dia de plantão pet com o Julinho Cazares. Dicas e truques práticos para você colocar o seu animal de estimação na linha, mas sem abrir mão da saúde e do bem-estar deles. Tá precisando melhorar assim a sua relação com o seu pet? Então preste muita atenção agora nas orientações do nosso querido Julinho. Oi Julinho, tudo bem? Meu nome é Vanessa, esse aqui é o Belchior. Ele tem dois anos e dois meses. Ele adora petiscos. Ele come de quatro a cinco por dia, se eu deixar. Eu queria saber qual a quantidade ideal que um pet pode comer de petiscos. E se isso varia também de acordo com a idade, peso e raça do animal. Obrigado! Bom, aqui em casa os cachorros amam petisco e a gente dá pra eles como forma de recompensa. Quando eles apresentam um bom comportamento ou obedecem a comandos básicos, como senta, fica ou deita. Então antes de você ver a quantidade certa de petisco que você pode dar pro seu cachorro, você precisa analisar alguns fatores, como por exemplo, se você tem um cachorro ativo e saudável, ou se você tem um cachorro mais idoso e que tenha sobrepeso, ou também o peso que o seu cachorro tem, o tamanho que ele tem. Tudo isso é levado em conta na hora da gente decidir a quantidade de petisco. E depois, se você tiver um cachorro ativo e saudável, você pode dar de dois a dez pedacinhos de petisco por dia, sem problema nenhum, mas preferencialmente em forma de recompensa. Quando ele fizer alguma coisa que te agrade, obedecer algum comando, ou ele fizer as necessidades no lugar certo, é sempre bom você dar o petisco associado a uma recompensa pra ele, pra que ele entenda que aquilo que ele tá fazendo naquele momento é algo positivo e ele vai ser recompensado por isso. Espero que eu tenha ajudado. Oi, eu sou a Ângela, ela é a... Celina. E esse aqui é o Ozzy. A gente tem três gatos aqui em casa e temos também uma cachorra e um peixe. E Julinho, a gente tá com um problema que só você pode ajudar. O Ozzy tá aqui com a gente faz um mês, mais ou menos, e depois o Slash veio pra cá uma semana depois. E ele faz na caixinha super direitinho. O Slash veio pra cá e ele tá com um probleminha, né filha? É. O que ele não faz? Xixi ele faz na caixinha. Número dois ele não faz. Não faz, ele faz na casa toda, né? Uhum. E agora o Ozzy começou a imitar. Então, ele faz xixi na caixinha e o resto? Na casa toda, né filha? Uhum. O que a gente faz? É, eu imagino pelo que você tá passando e eu sei que é uma situação muito difícil e pode incomodar muito dentro de casa. Mas como a gente sabe, na maioria das vezes os cães são muito mais atrapalhados, mais bagunceiros que os gatos. Mas por outro lado, os gatos são mais independentes, mais exigentes e também conseguem se virar melhor dentro de casa. E por eles serem mais exigentes, pode ser um dos motivos que esteja acontecendo isso na sua casa. Então, você precisa ver se o tipo da areia que tá dentro da caixa agrada seus gatos. Às vezes trocar essa areia pode ajudar. O que você pode fazer também, que vai ajudar muito, é espalhar várias caixas de areia dentro da sua casa. Você pode exagerar nesse começo desse treinamento. Então, colocar 5, 6 ou até 7, 8 caixas em várias áreas da sua casa pra que seja mais fácil dos gatos fazerem as necessidades ali. Como os gatos são muito tímidos, eles gostam de privacidade. Então, quanto mais areia em locais mais afastados, mais escondidos, pode ajudar sim nesse processo. Sou Eliette, da cidade de Mercês, Minas Gerais. Essa aqui é uma cachorra Pandora, de 1 ano e 8 meses. Gostaria de tirar uma dúvida a respeito da vacina contra o CIO. É verdade que ela causa câncer? Bom, conversei com uma das médicas veterinárias que cuida dos meus cães e ela me disse que não existe uma vacina anti-CIO. Ela me disse que tem uma vacina que é como se fosse um anticoncepcional que ela administra os hormônios da cadela pra que ela não ovule, mas que faz muito, muito mal pra saúde dela e pode trazer doenças muito sérias pra cachorrinha e até o câncer. Então, por isso, é muito importante conscientizar as pessoas pra não darem esse tipo de vacina. O que vocês podem fazer, o que é mais indicado pra saúde do seu animal é a castração dele, pra que evite vários outros tipos de doença e que seu cachorro tenha uma longevidade maior, traga mais felicidade e mais saúde. Aqui ninguém quer ver o cachorrinho mal ou o cachorro triste ou o cachorro vivendo menos. Então, por isso, é muito importante passar isso sempre pra frente. Esse é o Hugo, é um dos meus filhotes. Hoje eu venho pedir ajuda de vocês porque ele tem alguns traumas, ele veio de outra família. Então, quando a gente leva pra tosa, né, ele morde o tosador, não deixa tosar, tem que sedar o animal. Isso é prejudicial pra ele, então a gente precisa muito de ajuda com isso. Ele morde as vizinhas, briga com os cachorros na rua, arrasta a gente pra passear, morde a gente quando ele não quer que a gente faça alguma coisa também. Então, eu preciso muito de ajuda, Julinha. Será que vocês conseguem me ajudar? Obrigada! É, quando a gente adota um cachorro com uma certa idade, a gente não sabe o que ele passou antes do dia que ele chegou na nossa casa. Muitas vezes os cachorros passam por várias coisas e desenvolvem vários comportamentos pra se proteger, pra sobreviver. Então, pode ser isso que esteja acontecendo com o Hugo, seu cachorrinho. Como você me disse, ele já teve outra família. Então, ele tem esses traumas por algum motivo. Ele já deve ter passado por muitas coisas. Mas, no momento, você precisa ter muita paciência pra tentar melhorar esse comportamento. E é algo que é complicado no começo e é a longo prazo. Pode demorar um tempinho pra ele ir acostumando e mudando o comportamento dele. Você precisa levar ele nessas situações e nesses lugares que ele apresenta um medo, uma agressividade e associar como algo positivo. Pra ele entender que não é uma ameaça e naquele momento, naquele ambiente, ele não precisa apresentar agressividade e nem tentar se proteger. Então, pra isso, você vai precisar levar brinquedos que ele goste muito, alguns petiscos que ele goste muito. Então, quando ele estiver naquela certa situação que ele estaria nervoso, que ele estaria agressivo, você vai apresentar algo positivo pra ele. Pra ele associar aquele ambiente como algo legal. Então, você vai dar bastante petisco, atenção, carinho pra ele. E assim, ao longo do tempo, ele vai associando aquilo como algo bacana, como algo positivo. E se você vê que não tá conseguindo ao longo do tempo, é muito importante você procurar um profissional, um especialista em comportamento canino, que com certeza, dependendo da situação que ele já passou, como são esses traumas, pode te ajudar muito nesse processo. Tá bom? Boa sorte! Adorei! Deu pra aprender bastante, né, gente? Agora, se você tem outras dúvidas sobre os pets, mande para o Julinho Cazares através do nosso site E na semana que vem tem mais Truques do Julinho.